Pega essa turma aqui ó, a polícia na rua Ó o cara dançando com um cara muito lock Pô, esse cara bebeu um pouco hein Ô Flávio, será que o cara manguaçou ou não? Ei Esse tá dançando Melhor que saiu o Pascal de lá, saiu o Luiz Souza e o cara continua na manguaça Olha a manguaça bis Olha que a manguaça não faz com o rapaz Olha a manguaça bis Olha lá Ô o cara não para velho Olha lá Olha lá Olha lá